Uma notícia preocupante, né? Um ônibus escolar que pegou fogo em São José da Barra, teve vítimas, quais foram as causas? Pois é, Roseli, na tarde de ontem, um ônibus escolar pegou fogo lá em São José da Barra, no Rio da Terde, na zona rural, Roseli. Esse ônibus escolar transportava, fazia o transporte de crianças e, como diz a secretária de educação, assim como o prefeito, tomaram ciências, entraram em contato com o proprietário, com o motorista do ônibus e nenhuma criança ficou ferida, Roseli. Mas ainda não se sabe quais foram as causas que levaram a esse incêndio, mas felizmente não houve vítimas. Graças a Deus, então, que susto, né? Pois é, isso. É, e passos, como que anda passos aí?